Música Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web aqui mais uma vez aqui na roça, o nosso amigo Chaguinha Pescador É isso aí meus amigos, obrigado a todos Já quero aqui agradecer o meu amigo Chico Web pelo espaço cedido aqui no canal Obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas que estão nos assistindo neste momento Sou muito grato pela nossa amizade, pela nossa parceria E agradecer em primeiro lugar a Deus e aos nossos amigos, a você que está assistindo este vídeo neste momento Porque agora nós vamos para onde Chico Web Vamos colocar a ração para os peixes Ah sim, está aqui a ração Mas antes disso eu quero que você fale um pouco da sua viagem Ah meus amigos, é gente, eu preciso falar porque recentemente a gente foi para São Paulo Já quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus por ter levado e trazido a gente em paz Quero agradecer ao Chico Museu pelo convite, por ter me levado com ele Porque até então o convite era para Chico Museu E aí já de cara ele poderia levar uma pessoa com ele, um acompanhante Ele me escolheu, sou muito grato Obrigado viu Chico Museu, sei que você está assistindo o vídeo Cara, muito obrigado Chico Web, e a viagem foi ótima Ótima A gente foi uma viagem ótima, super maravilhosa A gente foi bem recebido Eu confesso para ti que para mim eu não estava nem com os pés no chão Assim de tão bem recebido A gente foi tratado como celebridade Rapaz, moço, um dia você vai ter a oportunidade Eu creio no Senhor Eita Que um dia você vai ter a oportunidade de se encontrar Lá na sede do Youtube, lá na sede do Google, lá em São Paulo E a recepção? A recepção maravilhosa Para mim uma recepção daquela Cara, sem explicação Sem, sem, ó Sem faltar nada Você chegar assim, aquelas pessoas, tudo, tudo Pessoas assim, hospitaleiras Conversando com a gente Não tem assim, dizer assim, ah eu trabalho no Youtube Não, todo mundo igual As pessoas chegam, conversam, se identificam Perguntam de onde a gente, de onde a gente foi Cara, o nosso amigo Eduardo Eduardo, que recebeu a gente lá no hotel Rapaz, são pessoas maravilhosas Sem falar dos nossos amigos Que também tem canal Que a gente conheceu Que foram inúmeras pessoas Agora não me recordo o nome de nenhum Mas pessoas maravilhosas Que a gente conversou Que a gente trocou amizade Tiramos fotos Então, é muito É gratificante É gratificante Esse trabalho, né Que a gente A gente tem tanta amizade boa, né Nesse trabalho que a gente faz É que essas amizades É que realmente fortalece muito mais a gente Entendeu? Com certeza De saber que a gente Tá fazendo uma coisa boa, né Com certeza Sendo reconhecido pelo Youtube E também por nossas amigas e amigas Que assistem a gente todo santo dia Com certeza Porque, tipo assim Não adiantaria nada De eu ter um canal E não ter os amigos inscritos Que assistem Que é quem nos dão audiência É quem nos motiva A gente tá todo dia com o pé no batente Você é prova disso Que você todo dia Sai de casa Vai em busca de vídeos Histórias Entregar recebidos Contando a história do nosso povo Da nossa gente Isso é muito gratificante Graças aos nossos amigos Que gostam dos conteúdos Gostam desse tipo de vídeo E a gente tem um reconhecimento Como o Chico Museu Teve o reconhecimento do Youtube Foi convocado Pra ir pra lá Pra reunião O negócio do impacto social E eu tive o privilégio De acompanhar de perto Assistir Cara É maravilhoso Hoje eu me sinto assim É O cara privilegiado E Motivado Motivado Porque até então A gente grava um vídeo Mas Às vezes a gente não tem nem a percepção Assim de que esse vídeo Vai tão longe Mas A Repercussão 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 do trabalho Exatamente Então A gente foi pra São Paulo Cara bacana A gente conheceu lugares novos Eu nunca tinha andado em São Paulo E Foi bom demais A recepção Tudo 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 de primeira Tudo Desde Da saída Que foi de Esperantina Tinha uma pessoa exclusiva Que veio buscar a gente Veio nos deixar Lá não faltou nada Tudo Tudo perfeito Tudo perfeito Quero agradecer ao pessoal do Youtube Pela recepção A gente foi super bem tratado Só tenho a agradecer Eita que maravilha Maravilha E vamos lá Vamos lá Estou aqui com o Tim Manel Meu sogro Que está ali fazendo os tanques Estou aqui na luta aqui Está nude de camisa Não é Tim Manel É Fazer o que né Calorão Calorão né Tim Manel Foi a vocês Que estão nessa luta E que vai por aí É isso aí O Tim Manel Que é o meu sogro Ele torce muito por nós Com certeza Muito obrigado É o que eu acabei de falar Eu torço que dê tudo certo Que cuidar de bem Para vocês Para todo mundo Com certeza Ele está fazendo Um serviço aqui maravilhoso Que é o serviço Do tanque Do meu irmão Que eu já falei É um serviço Está ficando muito bonito Se você Eu acho que com certeza Você já viu em alguns vídeos Por aí A gente vai mostrar mais detalhes Bota por aqui Chaguinha Para mostrar aqui Para as nossas amigas E amigos Que com certeza Estão se preparando Para fazer um tanque Desse também No quintal da sua casa Com certeza E quando você ver o Tom Com a perfeição das atividades Não vai estranhar Porque ele é filho Do seu Manel E precisa você ver O serviço aqui De primeiro O serviço caprichado Olha só Então É uma profissão Que está passando De pai para filho Olha só Olha o serviço Muito bem feito Muito bem feito Muito bem feito As paredes Olha só E aqui É o outro Que muitas pessoas Perguntaram para que Esse escândalo Que seu Rodrigo Olha se você quer Realmente detalhes Saber mais detalhes Como construir um tanque desse Você vá lá no canal Do nosso amigo Rodrigo Ferraz Nosso amigo Rodrigo Ferraz Já quer Ei seu Rodrigo Um abraço para você Um abraço para Jojo Um abraço para meu amigo Sítio Cesário Também está assistindo o vídeo É assim O seu Rodrigo É um professor E ele não se cansa De dar aula Se eu perguntar para ele Algo aqui Desse tanque aqui Agora ele vai me explicar Se eu virar as portas aqui E chegar outra pessoa Perguntando Ele fala tudo de novo Com a maior satisfação E alegria É isso aí seu Rodrigo E o seu Rodrigo Eu já falei para ele Que ele falou para mim Que se sente A pessoa da família E o seu Rodrigo Ele é uma pessoa Tão simples Que é idêntico a gente Entendeu É simples demais Exatamente Que as pessoas Não o cara está lá O cara tem muito trabalho Mas esse é o trabalho dele também Exatamente Agora ele está vendendo Bastante tanque A gente agradece também Os nossos amigos aí Que estão entrando Em contato com ele Para comprar os tanques E negociar E tirar dúvida E olha Chaguinha Você sabe para quem Eu quero mandar um abraço Nesse momento Para todos os nossos amigos Que estão nos assistindo Mas agora recentemente A gente estive na casa Do nosso amigo Cristian De São Luís Maranhão Alô Cristian Faz um abraço Gente boa Para danar Viu cara Viu Muita gente boa É o nosso amigo Cristian Aquele abraço Meu amigo Alô Cristian Um abraço aqui Do Chaguinha Pescador Viu Quem sabe um dia A gente possa estar Se conhecendo pessoalmente Ele disse Que eu quero Para visitar nós aqui Opa Será bem vindo Ele disse Que vai vir sem avisar Viu Pronto Com certeza Vai ser bem vindo Vai ser bem recebido Viu Assim como todos Os nossos amigos Que chegam aqui A gente tem o prazer De receber De fazer o que tiver A nosso alcance É A nossa amiga que vem aqui Nós somos dessa mesma forma Que você vê nos vídeos Nós não mudamos nada Somos desse mesmo jeito Simples Assim que nem você Que nem você que está nos assistindo Viu São pessoas do bem Fazendo o bem Se olhar aqui E vamos lá Vamos colocar a ração Porque senão vai ficar noitinho Já está passando a hora Dos bichinhos comer Porque olha só É o Chaguinha colocando a ração Para os peixes do Chico Coebi Pronto Olha só Olha aí Eita É muito prazeroso Você ter no quintal da sua casa No terreiro Olha só Esse contato aqui Todos os dias Porque até então Muitas pessoas só tem o contato Com o peixe Quando vai no mercado Comprar o peixe Ou quando vai lá No criatório E aqui não Você criando desde o início Você tem essa aproximação É bacana Eu vou colocar aqui Em volta Que é para todos Se alimentarem Isso Exatamente É isso mesmo Olha só E eu vou aqui filmando Também em volta aqui Viu Aí só lembrando Lembrar os nossos amigos Eu também tenho um canal No Youtube Chaguinha Pescador Inclusive A gente tem um tanque desse Doado pelo nosso amigo Rodrigo Ferragens E o nosso amigo Sítio Cesário Exatamente Que breve também Estou lá botando essa ração Hoje você vai botar para mim aqui Mas breve eu vou lhe pagar também Lá Com certeza Com certeza Então lá Fica nos cuidados Do Andrezinho É o Andrezinho Isso E é bacana Eu não sei como é que Você vai começar a tirar os peixes Porque o Andrezinho Eu acho que ele já botou O nome de cada peixe Rapaz É Ele gosta Tem um carinho Ah e lembrar para os nossos amigos Que a nossa parceria aqui A gente colocou os peixes No mesmo dia Fui comprar lá Nosso amigo Nogueira Nogueira Nosso amigo Nogueira Isso Que eu também estou entrando em contato Com as pessoas De São Luís do Maranhão Que quer comprar do nosso amigo Nogueira também Nogueira É porque é um alevino bom Um alevino de qualidade Todo do tamanho Todo do tamanho Porque assim O seu Rodrigo Ele já vem com uma vasta experiência De muito tempo De criação de peixe Quando ele viu Nosso alevino Ele parabenizou Parabenizou Os alevino Perfeitos Um alevino bom E aí Está de parabéns O nosso amigo Nogueira Com a sua psicultura Alô Nogueira Eita O nosso amigo Nogueira Aquele abraço E aí em breve Vai comprar para dois tanques Em breve Vou lá de novo Seu Nogueira Olha como já está aqui a construção De mais dois tanques Meu irmão Amigo Me pediu Me pediu Para me ceder um espaço Para ele Construir os tanques Meu amigo Aqui é nosso Com certeza Olha isso Pronto Agora é só comer Viu Só comer Só comer E crescer Comer e crescer Para nós também Começar a tirar Com certeza Porque Às vezes a pessoa pode sentir Sentir a dor Porque a gente cria Com certeza Isso é normal Mas a gente também sabe Que a gente precisa vender Porque tem as despesas A questão da energia Eita Eu não vou nem falar Nessa energia Então nós vamos falar aqui Porque eu fiquei surpreso O Chico Webber Também ficou surpreso Com a questão do talão A gente não vai falar valores Mas é um valor bem assim Que a gente Na verdade a gente nem esperava É um valor acessível Do que a gente esperava Isso Mas Nós vamos lutar Porque Aquele negócio Em compensação Tem todo isso Que a gente tem aqui A gente vem para cá É tão gostoso Estar beirando um tanque Desse aqui É gostoso demais Com certeza E sem contar assim Que a gente Se a gente for contar Pelo lado de despesas A gente não tem nada Na vida nunca Olha só como é que está lá Isso Bora chegar mais para mostrar Vai para perto Nosso amigo Quero ver como é que está Olha só Olha aí É hora da janta Hora da janta E aí O Chaguinha está vendo também Que lá o Chaguinha Está dando a ração dele Pequena né Isso A minha ainda está De três milímetros O senhor Rodrigo Já mandou trazer Uma de cinco Já pediu para uma de cinco E aí O Chaguinha não estava aqui Nesse final de semana Estava viajando Isso E aí Já vou providenciar Já vai providenciar Ele falou assim Olha Fala para o Chaguinha também Mudar a ração dele Porque Essa ração Vai ajudar o peixe Crescer mais Entendeu Exatamente E nós precisamos Que ele cresça né Com certeza Com certeza E a gente também quer Nesse Cuebra A gente quer agradecer O nosso amigo Rodrigo Não só pelo presente Mas também pelo acompanhamento Que ele está tendo com a gente A questão das vendas dos tanques Ele está sempre presente Ele está tendo todo esse acompanhamento Nos orientando Qualquer dúvida A gente está tirando as dúvidas com ele Assim como também As outras pessoas Que compraram o tanque dele Ele também está dando assistência né Então isso é muito importante Porque não basta Eu te comprar uma coisa Se eu não tenho experiência Se eu não tenho acompanhamento Se eu não tenho assistência Então Ele está sempre presente Quando alguém tem a dúvida Liga Ele atende Ele atende Exatamente É um cara É aquele prazer De explicar Um cara que tem o prazer De passar o conhecimento É verdade E a gente A gente pode encerrar o vídeo? Pode A gente vai encerrar esse vídeo Uma tarde muito bonita Essa tarde aqui Olha só Uma tarde limpa né Olha aí Não tem uma nuvem Não tem não Olha lá no fundo Tem duas pés de árvore Que é o podarco Chegou no tempo De ele trocar as folhas Por flor Já está florado aqui Os dois podarco Vai ser em breve Está vendo os próximos vídeos Já está todos os dois Floradinho ali Amarelo Viu? Bem amarelo É o famoso IP É o famoso IP Exatamente Chamemos aqui na nossa região De podarco É o podarco Pois é isso aí meus amigos Meus amigos Muito obrigado Por vocês Estarem aqui junto com a gente A gente vai encerrar Esse vídeo Mais breve tem mais Com certeza Agradecendo a cada um Dos nossos amigos Você que assistiu os vídeos Até o final Você que ainda não é inscrito A gente faz o convite A você se inscrever aqui No canal do nosso amigo Chico Web Seja mais um Um ataque com a gente Um mais um é dois Vamos lá se inscrever Fortalecer Deixar o likezinho É muito importante A gente receber um like Nos nossos vídeos E você que é Ah mas eu já sou inscrito Oh meus amigos Muito obrigado Você que já é inscrito Compartilhe com sua mãe Com seu pai Com seu irmão Com seu vizinho Com seu vizinho Amarelo Mostra o trabalho da gente Com seu vizinho Chama ele para se inscrever E com certeza Se ele assistir os vídeos Ele vai lá gostar Porque é que nem você falou As pessoas que estão aqui São pessoas que gostam De ver a felicidade do próximo Com certeza Então é um trabalho Que a gente faz Com tanto amor ao próximo Que a gente se empenha Todo santo dia De fazer esse trabalho É um trabalho feito Por amor ao próximo Com certeza A gente quer agradecer A cada um dos nossos amigos São muitas pessoas Que acompanham a gente Que gostam dos vídeos A prova disso É que se por exemplo Ficar um dia sem vídeo Aqui no canal As pessoas já vão entrar Em contato Diretamente no whatsapp Cadê o que aconteceu Que não teve vídeo hoje A gente quer agradecer Pela preocupação Que os amigos tem com a gente Eu sou prova disso Recentemente eu sofri um acidente Graças a Deus já estou bem Mas nesse período Eu recebi tantas mensagens De pessoas preocupadas Perguntando como é que estava A minha saúde Se eu estava me recuperando bem Então para a gente Isso é muito prazeroso A gente Saber que os amigos gostam Realmente gostam da gente E falar isso São preocupados Como é que está mesmo Diga para nossos amigos Eu estou bem Graças a Deus estou bem Estou me recuperando Passei 15 dias Em casa Me recuperando Já estou bem Voltei As atividades novamente Já até viajei Com o Chico Museu Estou de volta Nas minhas atividades normais Só quero aqui Agradecer a cada um Dos nossos amigos E agradecer ao nosso Pai Celestial Pelo livramento Que ele me deu Sou muito grato Todos os dias Eu agradeço a Deus Pelo livramento Porque Muitos já sofreram acidente E não tiveram a oportunidade De estar Como eu tive a minha oportunidade Contando da história Exatamente Pois é E mais uma vez Muito obrigado Vou fazer o convite Se você que está assistindo O vídeo Que ainda não conhece O canal Chaguinha Pescador Eu também tenho um canal No Youtube A família Pescador A gente grava os vídeos De pescaria A gente grava o vídeo Nosso dia a dia A interação com a família A qual a gente é Muito bem aceito Então Vou deixar o convite A você que ainda não conhece Para ir lá Dar uma conferidinha Chaguinha Pescador Se você for lá Gostar Se inscreva Agradeço Fico muito feliz Exatamente É isso que eu ia falar Você que está assistindo Que não conhece O canal do nosso amigo Chaguinha Pescador Vá lá É uma pessoa do bem Que está aqui Mostrando os conteúdos Do dia a dia Com certeza Pescaria Interação com a família Botando ração para os peixes Exatamente E você que está lá Você vai ver também Que estão os peixes Será que não sei Se está maior do que o meu Se está menor Se está dentro do tamanho Em breve Vamos fazer a pesagem E vamos fazer a pesagem E vai dar tudo certo Com certeza Mas é bom nós tirarmos a pesagem Para nós Já um peixe Que já possa até ser comido Vamos ver Vamos ver Muito obrigado Meus amigos Minhas amigas Que estão nos assistindo Nesse momento Aquele abraço Um forte abraço Para cada um de vocês Com certeza E breve mais vídeo Na roça Em breve mais vídeo Num lugar muito bonito Que eu acho muito Para mim aqui é uma paz Tranquilidade Você que mora na cidade grande Na capital Que é aquele barulho De carro Entendeu Você vir para cá É como se estivesse Para o paraíso E aqui é um paraíso É um paraíso Então a gente É muito grato Porque Rapaz é bom demais Morar na roça Morar no interior É ótimo É uma maravilha Naçamos na roça E não tem como Pode ir para todo lugar Mas a roça Centro nos chama É O sentido está na roça É verdade Obrigado Minhas amigas E breve mais vídeo Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe A cada um Que Deus Que Deus derrame Bênçãos e maravilhas Como diz nosso amigo Rodrigo Ferraz Alô Seu Rodrigo Derrame Bênçãos e maravilhas Sobre o lado de cada um Eita Obrigado Tchau Chaguinho Valeu Obrigado Obrigado Obrigado